Vamos completar aqui, em P F de P, P F de P pela direita, em P F de P pela direita, quando F é contínua em P pela direita, e o limite com X tendendo a P pela direita, de F de X menos F de P sobre X menos P é igual a mais infinito, ou o limite com X tendendo a P pela direita de F de X menos F de P sobre X menos P é igual a menos infinito. Tá? Então, entendido? Seja F uma função, dizemos que a reta vertical de equação é tangente ao gráfico de F em P pela direita, quando a F é contínua em P pela direita, e esse limite é mais infinito ou é menos infinito. Um caso em que isso acontece? Aí você tem um análogo, não vou colocar aqui, né? Você diz que a reta de equação é tangente ao gráfico de F em P F de P pela... Não vou, vou só, ó, pela esquerda. Quando F é contínua em P pela esquerda, tá certo? E esse limite é igual a P pela esquerda. Esse limite é mais infinito ou é menos infinito. Então, se você, você pega, tá? Olha, e quando é que você, e quando é que você tem um bico? Aqui você também tem um bico. Sabe quando é que você tem um bico aqui? Quando F é diferenciado em P pela esquerda, a F é diferenciado em P... Desculpe. Quando... Estou falando de reta tangente. Quando tem reta tangente pela esquerda, vertical. Quando tem reta tangente pela direita, vertical. Portanto, a reta tangente vertical é a mesma pelos dois lados. Mas o limite pela direita dá mais infinito. E o limite pela esquerda dá menos infinito. Ou o contrário. Entendeu? É o bico assim ou é o bico assim? Vocês entenderam? Aí tem... Quando é que tem bico nessa situação? Vou repetir. Quando tem reta tangente vertical pela direita. Quando tem reta tangente vertical pela esquerda. E, portanto, é a mesma reta tangente pela direita e pela esquerda. Mas não é reta tangente vertical. Porque é o caso em que um limite pela direita dá mais infinito. Um limite pela esquerda dá menos infinito. E os dois limites são... Portanto, distintos. Está certo? É o caso em que acontece com essa função aqui. F de x igual a raios cúbicas de x ao quadrado. Ela tem reta tangente vertical pela direita. Tem pela esquerda. Portanto, é a mesma reta. Está certo? Mas essa reta não é tangente vertical. Porque se você pega o seguinte, ó. Zero pertence ao domínio da f. Certo? Quem é o limite de f de x com x tendendo a zero? É o limite com x tendendo a zero da raiz cúbica de x2. Zero pertence ao domínio de f. f de zero é quanto? É zero. Limite de f de x com x tendendo a zero. Isso aqui é zero. Que é o f de zero. Portanto, o domínio de f é os reais. Não esqueça que o domínio de f é os reais. Por isso que zero está no domínio de f. Está certo? O domínio de f é os reais. Portanto, zero está no domínio de f. f de zero é zero. Ó. A f é contínua no zero. Se ela continua no zero, ela continua pela direita e pela esquerda. Pronto. Agora, vamos ver quem é o limite. da zero com x tendendo a zero pela direita de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Está bom? Isso aqui dá o quê? Dá o limite com x tendendo a zero pela direita. fica aqui raiz cúbica de x2 sobre x, certo? Que dá o limite com x tendendo a zero pela direita de quem? raiz cúbica de x3 sobre raiz cúbica de x³. x ao cubo. Bom, mas isso aqui dá o limite com x tendendo a zero pela direita. De... Isso aqui vai ficar raiz cúbica de x2 sobre x3, que dá raiz cúbica de 1 sobre x. Quanto é que dá esse limite? Mais infinito. E, então, você veja, ó. A reta, o eixo, isso aqui diz o quê? Diz que o eixo das ordenadas é reta vertical ao gráfico de f pela direita. E o limite com x tendendo a zero pela esquerda de f de x menos f de zero sobre x menos zero. É o mesmo desenvolvimento, ó. Até você chegar aqui, que fica o limite com x tendendo a zero pela esquerda, de quem? Da raiz cúbica de 1 sobre x, que dá quanto? Menos infinito. Então, isso aqui diz o quê? Que o eixo das ordenadas é reta tangente vertical ao gráfico de f pela esquerda. Mas ela não tem tangente vertical em zero. Por quê? Porque os limites são distintos. Ela forma um bico. Ela forma um bico. Essa reta faz assim. Essa... A reta não. O gráfico dessa função faz isso que eu vou colocar aqui pra vocês, ó. Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. E ela faz isso, ó. A escúbica de x2, ó. Ela vem daqui. Assim faz isso, ó. O limite de f de x menos de f de zero com x de zero pela esquerda é menos infinito, ó. A reta tangente, ó. Quem são as secantes? Quem são as secantes? As secantes são essas. Essas secantes, tá... As secantes são essas daqui. E esse limite... Quem é esse limite aqui pela esquerda? É o limite do coeficiente angular das secantes pela esquerda. Que dá quanto? Menos infinito. Tá? Enquanto pelo outro lado, ela faz isso, ó. Ela faz isso aqui. Olha. Cada coeficiente angular desse, é o coeficiente angular dessa reta secante. Aí você faz o x tender a zero. O limite do coeficiente angular das secantes é igual a mais infinito. Por isso que forma o bico. Forma o bico. Então não tem... No zero, não tem reta tangente vertical. Tem reta tangente vertical pela direita, que é o eixo das ordenadas. Tem reta tangente vertical pela esquerda, que é o eixo das ordenadas. Mas não tem reta tangente vertical. Não tem reta tangente de jeitinho. Vocês entenderam aí? E não esqueçam que a definição de reta tangente vertical requer que a função seja contínua no zero. E se for reta tangente vertical em p, em p, né? No ponto p. Se for reta tangente vertical pela direita, ela precisa ter... Pra existir isso, ela precisa ser contínua em p pela direita. Reta tangente em p pela esquerda, precisa que ela seja contínua em p pela esquerda. Então isso aqui é um caso de tangente. É um caso de bico. De bico. Tá certo? Onde as retas tangentes pela direita e pela esquerda são iguais. Mas não tem reta tangente vertical. Tá? Diferente da situação anterior. Porque a reta tangente é uma reta inclinada. Ela tem quascidente angular pela direita, pela esquerda, tem derivada pela direita. Ó, não tem derivada. Não tem derivada pela direita, olha aqui. Ela não é diferenciada pela direita. Ela não é diferenciada pela esquerda, essa função. Ela tem reta tangente vertical pela direita. Tem reta tangente vertical pela esquerda. Mas não tem derivada pela direita nem pela esquerda. Derivada pela direita é quando o limite do quascente de Newton pela direita é um número real. Derivada pela esquerda é quando o limite do quascente de Newton pela esquerda é um número real. Não é o caso. Entenderam? As sutilezas das diferenças é aí que aparece. Então, tá aí explicado. É mais um caso de bico. Bico que não é porque a derivada por um lado é diferente da derivada pelo outro. Não é porque a reta tangente por um lado é diferente da reta tangente pelo outro. Aqui é um bico onde as retas tangentes laterais são iguais que a reta tangente vertical. Mas tem um bico. Por quê? Porque o limite pela direita, esse limite aqui, esse limite pela direita é mais infinito e o limite pela esquerda é menos infinito. Aí tem bico. Tá? Então, veja. Agora, vamos aproveitar o que eu tinha para falar de teoria por hoje. É isso aí. Não há mais nada. Tá? E agora, vamos ver, aproveitar os minutos que faltam para ver mais exercícios. Derivada, tá? Bem, todas as formas de derivação que eu tinha de ver com vocês, eu já vi. Porque é até funções trigonométricas. No cálculo 1, nós trabalhamos até aqui funções trigonométricas. Falta ainda, mas é lá no final do curso que eu preciso de integral porque eu defino a função exponencial e logaritmo via integração. Então, a menos das funções exponenciais e logarítmicas, todas as funções do cálculo 1 já foram abordadas, tá? E todas as derivadas. E quando você está no contexto, você já está sabendo derivar, você pode derivar, você pode calcular limite usando as fórmulas de derivação. Por exemplo, o caso em que eu uso fórmula de derivação para calcular limite. Aqui, ó. Eu quero calcular esse limite aqui. Limite da raiz cúbica raiz cúbica de raiz cúbica de x3 mais 2x x3 x3 pega aqui x3 menos 2x mais 1 sobre x menos 1 com x tendendo a 1. Eu quero esse limite. Eu vou colocar aqui que está meio sujo. A raiz cúbica de x3 menos 2x mais 1 com x tendendo a 1. Qual é o limite do numerador? Qual é? É 0. Limite do numerador é 0. Por quê? x3 menos 2x tem limite com x tendendo a 1 tem limite menos 1. A raiz cúbica do que tem limite menos 1 tem limite menos 1 somado com 1 tem limite 0. Sobre x menos 1 esse x menos 1 tem limite 0. Então eu estou com a indeterminação da forma 0 sobre 0. Então o que eu posso dizer é que eu não sei quem é esse limite. Uma forma é você fazer um né fazer é é Obrigado.